Música Como vai Vanessa? Eu vou bem Tudo bem? Tá brilhante? Tô Tá reluzente Tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo Tem muita gente mandando pergunta hoje Vamos fazer até aproveitar Normalmente a gente tem trazido uma visita, né? Sim Mas hoje eu vou responder as suas perguntas que chegam sempre por aqui Vamos ver a primeira O que tenho de fazer Pra não ser uma mulher repelente E ser uma mulher por quem os homens tenham interesse em se relacionar Primeiro, o que é uma mulher repelente? Quer um exemplo de mulher repelente, amiga? Você assistiu o BBB, né? Amanda Amanda é o tipo de mulher completamente repelente E é ótimo que muitas mulheres agora estão nos assistindo Pra elas entenderem o que elas não podem fazer de jeito nenhum num relacionamento Toda vez que uma mulher entra dentro do relacionamento E que ela já deixa claro pro cara De que ela é capaz de fazer qualquer coisa só para ter ele ao lado dela Aquilo já causa uma certa angústia nele O homem já fica aflito E ele tende a repelir essa mulher Então, quer dizer, a mulher se coloca abaixo desse homem Sim Não importa o que você fale ou faça pra mim Ou você se escrava pra sempre Claro Deixa eu te dizer um negócio, amiga Nem sempre os homens são canalhas Muitas vezes as mulheres elas saem com o cara Elas vão jantar Aí simplesmente do nada o cara resolve sumir Aí elas começam Ah, porque ele é um cara que sai com todo mundo Porque ele quer saber diludir Porque ele não quer nada sério com ninguém Não, não é Muitas vezes o cara ele tem caráter sim Só que sabe o que que acontece? Ele se envolve com uma mulher que simplesmente faz toda a entrega emocional Faz aquele descarregamento, aquele peso sobre ele E o que que ele quer? Ele não quer se incomodar Ele não quer que essa mulher depois fique chorando rios de dias e dias Por causa de algo que ele não pôde dar em troca Quer dizer, ele nem alimenta esse relacionamento Então ele se afasta Quando um homem leva você pra jantar e do nada ele some É bom você parar pra pensar O que será que aconteceu? E tentar ver a situação como algo real Porque as mulheres, amiga linda, elas fogem da realidade Muitas vezes elas querem o que? Se agarrar à ilusão delas De algo que não aconteceu Mas é o tipo daquela mulher que no primeiro encontro já fala que logo quer casar Quer ter filho É Ai, porque você vai ser ótimo Precisa conhecer minha mãe, meu pai É, o cara fica aflito Deixa eu te dar um conselho, amiga linda Você que tá em casa Saiu pra conhecer um homem Não larga aquele papinho pra ele assim Ah, eu sou uma mulher muito séria Eu sou reservada Eu quase não vou a lugar nenhum Eu sou pra... Não Eu sou pra casar é de assustar, né? É Sabe por quê, amiga? Porque o homem não é burro Ele já olha pra você e já saca que você está tentando plantar e vender um peixe pra ele do tipo Eu sou um bom negócio para casamento E aí ele não vai lhe respeitar, não vai lhe levar a sério Mas no primeiro encontro, o homem não tá pensando em casamento Ele não tá pensando a grande maioria das vezes de levar a mulher pra cama? Claro que não Não vai pensar em casar Isso Até hoje eu não conheci um homem que acordou dizendo Estou louca pra encontrar a minha princesa encantada Hoje vou sair em busca de alguém pra casar Não Na verdade, amiga Sabe como é que as coisas geralmente começam a acontecer? O homem quer uma aventura Ela quer uma emoção Ele quer uma emoção Isso não é um problema As coisas com o passar do tempo se desenvolvem Nós é que temos a tendência a levar tudo a sério Ao pé da letra E muitas vezes as mulheres adotam sabe o quê? O quê? Um comportamento lá do passado Do tipo, pra um homem botar a mão em mim Ele tem que provar que quer algo sério Uma mulher assim nunca é uma mulher magnética Nunca é uma mulher que atrai Porque ela é como se fosse feita de água e açúcar Então quer dizer que ninguém pode tentar alguma coisa Porque ela é dodói demais? Não é o quê? É como fala, né? Também Também É que tem mulher que acha que sendo mimimi Vai agradar os homens Pode ser que de início até agrade Mas depois quem tem paciência Claro Ai, não pode encostar Ai, não fala assim Porque eu não gosto Ai, não chega perto Ai, ai, ai pra lá Ai, ai, ai pra cá, né? É E as mulheres também fazem um negócio Elas confundem os conceitos Do tipo? Por exemplo Toda mulher quer muito ser uma mulher poderosa Ser vista pelos homens como desejável Aquela mulher que tá lá num alto posto a ser conquistada Alguém por quem eles querem ter um relacionamento estável Só que ela pensa que uma mulher poderosa É uma mulher inacessível É uma mulher intocada E não é assim Tem muita mulher que simplesmente se isola E ela vira literalmente uma muralha da China Porque ela acha que dessa forma ela vai ganhar valor perante um homem E não funciona assim As mulheres que elas são poderosas São mulheres que elas são comunicativas O homem sabe que ele vai poder conversar com ela Mas ele sabe que vai ter que fazer alguma coisa a mais Do que os outros homens Os outros homens Pra poder levar ela pra jantar Pra conquistá-la, né? É, pra poder ter o direito Né? E aí passa a ser uma mulher difícil nesse sentido Difícil porque ela não é todo homem que vai conseguir conquistá-la Claro E não aquela mulher difícil como a gente imagina Que é aquela que não pode encostar Não pode isso, não pode aquilo, né? Claro Vou te dizer um negócio, amiga As mulheres têm uma concepção Como a gente já conversou É equivocada Sobre aquilo que os homens realmente querem E quem é a mulher dos sonhos dos homens Com quem eles querem Ter um relacionamento super bacana O que que elas pensam e qual é a verdade? Elas pensam do seguinte Eu tenho que ser Boa família Reservada Humilde Intocada Passiva Inteligente E eu tenho que ser perfeita esteticamente, né? Eu tenho que estar com os quesitos Porque a mulher gosta de Medidas, né? Pá, 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 pá O homem não se interessa por uma mulher por causa disso Ele se interessa por o que numa mulher? Ele se interessa pelas mulheres que são magnéticas Vou te dar exemplos no Brasil De mulheres que são magnéticas E aí você está me dizendo por que elas são magnéticas Isso Tá Você Eu? A Ivete Sangalo A Ana Maria Braga A Luísa do Magazine Luísa E fora do Brasil E fora do Brasil quem? Fora do Brasil, Angelina Jolie E a Tina Turner E por quê? É Ah, o que que acontece? O que cada uma tem? Elas são independentes emocionalmente Elas não estão num relacionamento Porque elas precisam estar nesse relacionamento Sim, porque elas estão curtindo relacionar Porque elas querem estar num relacionamento E elas não estão apegadas A um homem como um projeto de vida único O meu objetivo é casar E eu dependo desse homem E desse que elas são Não O homem vem para completar uma felicidade já existente nelas E todos esses homens sabem que elas são Que elas não são carentes Que elas não são inseguras E que elas têm em mente que os projetos de vida delas valem mais E sabe o que que acontece? E aí esse homem faz parte dos projetos de vida Faz parte dos projetos Faz parte dos projetos E aí amiga, ele respeita essa mulher Porque toda vez que você simplesmente se abaixar Como se você fosse um capacho Que você quer literalmente fazer mil consensões E agradar os homens O que acontece? Ele não lhe dá o devido valor Não E ele não lhe respeita Tem mulher, amiga linda Que faz qualquer coisa Para ter o homem Mas tá tudo errado Olha, tem outra dúvida que é a seguinte Estou apaixonada por um homem Mas ainda não ficamos Só flertamos Sei que ele se interessa por mim Mas sei que ele também sai com outras mulheres O que eu faço, eu volto a ser fácil É ótima essa Ela já sabe que ele sai com outras E aí A história é a seguinte Estou apaixonada por um homem Mas ainda não ficamos Só flertamos Sei que ele se interessa por mim Mas sei que ele também sai com outras mulheres Que eu faço, diz ela Sim É um bom sinal isso? Aí é que está, amiga Olha Vou te dar uma notícia, amiga linda Você que tá em casa O homem da sua vida Aquele assim que vai completar uma felicidade Que já existe em você Quando você o conhecer Ele estará saindo com outras mulheres Ou com outra mulher Sim, mas com outra? Então, amiga linda No moral? O que que acontece? Nós é que temos aquela concepção De nos resguardarmos para um único Os homens, eles estão aí conhecendo umas e outras Só que ele deixará das outras Quando ele perceber que você é uma mulher especial Agora O homem que está falando pra todo mundo Porque uma coisa é você saber Que ele sai com fulana, com a ciclana e com a beltrana Porque não tem ninguém fixo E outra é o homem que chega pra você e fala, né? Ah, porque eu saio com 10? Mas vou sair com você também Que aí você tá te fazendo um favorzinho, né? Na verdade ele já tá deixando claro O tipo de relação aberta que vocês terão Quer dizer, você vai ser mais uma Claro E amiga, quer ver? Eu tenho uma dica super bacana Pra você descobrir Na verdade qual é o perfil emocional do homem Legal Qual é? Se ele tá saindo com vários Porque de repente ele não achou ninguém assim Uau Tá curtindo a vida, né? Se ele tá Isso Você vai fazer uma brincadeira com ele Tá, que brincadeira é? Você vai imaginar o seguinte Quer ver, ó Que vocês estão fazendo um brinde E que cada um está segurando uma taça de vinho A sua taça de vinho E na hora do brinde A taça espirra vinho pra fora Aí você vai perguntar pra esse homem Na imaginação dele A quantidade de vinho e como ela espirrou Quer dizer, espirrou em tudo Caiu uma gotinha Isso Você pergunta o seguinte Se é uma roda muito grande Uma mancha muito grande De vinho De vinho Se são várias manchas consideráveis de vinho Ou se são respingos muito pequenininhos de vinho Ele não vai te perguntar Mas que raio de pergunta é essa? Ah, você faz a pergunta É uma brincadeira que você vai fazer com ele, tá bom? Eu vou fazer um joguinho Isso, é um joguinho Digamos que ele tenha dito que Ele virou uma mancha enorme assim na toalha Significa que esse homem Porque assim, ó O vinho no nosso subconsciente Ele tem uma cor, tá? Que é a cor avermelhado O nosso subconsciente Ele se comunica conosco Através de imagens e formatos Então isso significa a libido O amor A parte afetiva Então cair bastante é bom? Se cair um bastante Significa que ele se concentra em uma pessoa E ele vai a fundo Dentro desta relação E dentro também De um contato sexual Com a pessoa Como sinal Ótimo sinal Ótimo Quando este homem Tem mais que um respingo Mas são respingos consideráveis Significa que ele distribui A energia dele Em várias pessoas Então são fragmentados São homens que Eles saem com várias mulheres E vão se envolvendo E ele gosta daquilo Aquilo está na preferência pessoal dele Quer dizer, ele não vai mudar E ficar só com você Não Não Quando são respingos assim Pá Muito levezinhos Você já pode saber Amiga linda Ele é o tipo de homem Que é mais superficial Ele não pega uma raiz profunda Quer ver um exemplo De homem superficial? Quero Famoso Famoso Quem? Quem? Ele não é cínico Ele não é mal Aquela é uma característica dele O Fernando da Amanda O Fernando da Amanda Ele é considerado um homem ar Ele é volátil Ele é etéreo Ele não pega uma profundidade Ele tem sentimentos mais superficiais Tipo ele Ele está aqui Ele curte o momento Ele curte o momento Exatamente isso Está com você Está com você Mas amanhã vai estar com outro Tudo bem Sim E não é que ele queira Ter esses problemas Acontece esses problemas Essa parte do acontece Que eu nunca consigo entender Então apesar que Se o homem fala para você Olha não vai ser mais nada Não ser isso Embarca quem quer né Sim Tende Você tem que aceitar E não tentar insistir É que tem mulher que acha Que vai aceitar E depois vai mudar a criatura E aí não muda né E tem mulher que acha Que ela vai vencer o cara Pela insistência Pela chatice É Ninguém seduz E conquista um homem E faz com que esse homem Se case Sendo feliz No relacionamento Pela insistência Mas isso não espanta Na verdade Uma pessoa Porque a insistência E a chatice Vocês estão ali né Sim Porque se você insiste demais Você é grudenta É chata Não vai repelir isso Vai repelir E as vezes as pessoas Ficam assim Nossa Vanessa Mas eu não quero ver Os relacionamentos Eu não quero ver Isso como um jogo Eu quero ver isso Como algo divino Espiritual Pode ser divino O amor Pode ser espiritual Mas está inserido Dentro disso Uma inteligência emocional Para as pessoas Saberem se relacionar Então quando você Conhece um homem Ou até mesmo Para você Que já é casada E que você se mostra Extremamente desesperada Carente Insegura Dependente desse homem Na cabeça dele É Essa mulher Não tem outras pessoas Interessadas Ela não é algo Que outros homens desejam Logo Ela não tem Tanto valor O homem enxerga assim Ele enxerga Safadinho Amigo A gente que enxerga Tudo diferente Claro Por exemplo Espera que eu já volto E aí você me fala Te fala Outra pergunta aqui Que acho que tem bem a ver Com isso que a gente está falando Sempre acontece comigo Quando conheço um cara Nas redes sociais Começo a conversar com ele E depois ele some O que estou fazendo de errado? Acho que vai bem A continuidade disso Vamos lá Volto rapidinho Então Vamos Vou refazer a pergunta aqui Repetir Sempre acontece comigo Quando conheço um cara Nas redes sociais Começo a conversar com ele E ele some O que eu estou fazendo de errado? É uma mulher chiclete Que nem estava falando? Pode ser que sim Mas também pode ser que não O que então? Amiga O mecanismo Hoje em dia Das pessoas se conhecerem Delas paquerarem Delas se seduzirem Terem relacionamentos Está ampliado O leque está enorme Hoje em dia a gente faz ao vivo E muito pelas redes sociais Então tem lá aqueles determinados sites Aqueles aplicativos Que você usa para conhecer pessoas Mas alguns aplicativos com uma função bem mais sexual do que amorosa Tem 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 As mulheres que estão passando E aí quando ele curte uma mulher Ele joga para a direita Vai jogando para a direita E quando ele não curte Ele joga para a esquerda Isso Casualmente se a mulher tiver gostado dele Esse aplicativo vai informar que os dois podem se conversar Porque afinal de contas eles se conectaram As mulheres elas são muito seletivas Elas ficam lá passando Elas ficam vendo com quem vão sair Os homens não Eles simplesmente fazem um cálculo matemático Dez Quinze Vinte Trinta mulheres para cá Uma delas vai sair comigo Mas qualquer uma? Sim O homem não faz a seleção Mas eles não olham a seleção A mulher Sei lá A pose Se tem uma cara de ser legal Não olha nada disso O homem A mulher vai fazer isso Ela vai escolher o melhor entre todos O homem não? Não Se passar amiga Se passar Tipo A nota acima de cinco está valendo Pá Olha O pior que eu vou te dizer que você tem razão Tem um amigo meu Que tem esse aplicativo Um mês atrás a gente saiu para jantar E falou comigo O que você acha dessa mulher? Eu falei Ai com filho Tirou a foto com filho Pôs no aplicativo Acho que não hein fulaninho Eu falei Mas faz o seguinte Escolhe quem você acha que é legal E quem você acha que não é E eu escolhi Essa assim Ah essa com filho Não pode pôr foto de filho nisso E eu saí separando para ele É? Quer dizer É fato Ele até terceiriza isso Porque para ele não faz diferença Sim Então Quando são redes sociais E quando são esses aplicativos A primeira coisa que a mulher Tem que ter em mente Ela não pode achar que só porque o cara Passou ela para o lado direito Ela é eleita Ela é eleita Ela é escolhida Ela é escolhida E como assim? Ela tem que ter isso na mente Que ela é uma entre outros O que ela tem que fazer? Ela vai tirar o cara do aplicativo E vai passar para aquele outro aplicativo Do celular da gente Onde a gente conversa todo mundo Sabe? Ah sei, sei Né? Naquele aplicativo Para quê? Para melhorar o vínculo Outra coisa Antes de se encontrar com a criatura Antes de se encontrar com ele Ela não vai ser a mulher Mais difícil do planeta Porque tem mulher amiga linda Que ela simplesmente fica 5, 6 meses Conversando com o cara Entendeu? Sem encontrar com ele Sem encontrar não A situação é Sai daquele aplicativo Vai para aquele outro mecanismo De conversar mais rapidinho Que todo mundo conversa no celular E aí tenta marcar o bendito do encontro No celular Ela vai ter conversas diferentes Do que as outras mulheres têm Que tipo de conversa? Ela não vai falar com ele assim Ah e aí, tudo bem? Tem novos Os caras quase Tem novos? Novidades Quase, ou seja, com uma mulher dessa Então ela vai Claro Ela tem que ser, ó Bem humorada Extremamente bem humorada Ela tem que fazer sátiras com ele Ela tem que fazer uma leve zoação da cara dele E tem que fazer brincadeiras Quer dizer, tem que ser divertida Isto, exatamente Senão vai perder É Porque existe uma coisa chamada conforto O conforto é o que faz com que as pessoas criem vínculo E evoluam da primeira ficada para o relacionamento Uma pessoa que não passou pelo conforto Não vai vingar O homem vai conhecer Ela pode ser linda, maravilhosa Eles podem ter uma noite de amor super bacana Se não houve o conforto No outro dia o cara vai sumir Então não foi divertida Dançou O conforto é o seguinte O homem Ele não pode ver que você está desesperada para pegar ele E normalmente quem está se divertindo não está desesperada Exatamente Está curtindo o momento Exatamente Agora Como ser divertida Porque mulher Eu sei A gente tem uma coisa Que às vezes a gente pensa e tenta adivinhar É não tentar adivinhar para se divertir, né? Sim É que a mulher ela entra num jogo histérico e neurótico Ela analisa todos Todo comportamento dele Minuciosamente Ah, ele disse isso O que isso significa? Liga para a melhor amiga dela Olha, ele falou essa frase O que você acha que é? É pior que a gente é assim E aí confunde tudo, né? Totalmente Na hora que é para ser divertida Fica bitolada em prestar atenção disso Claro Bom, volto já Bom, você é em casa que sempre ouve a Vanessa Juliveira falar da mulher magnética Quando vai ter curso para as mulheres se tornarem mulheres magnéticas? Então, amiga, os meus cursos agora, eles são todos online Então as pessoas podem assistir diretamente na casa delas Mas tem algum dia? Ou não? Em todos os dias Ah, todo dia? Porque todo curso já está gravado e ela conversa comigo online todos os dias Daí para tirar as dúvidas Mas você citou bastante? Muito, amiga linda Você pode estar do norte até o sul do país e vai fazer o curso online Claro Legal, né? É E tu sabe o que que hoje tem? O que? Eu separei um trecho enorme do meu livro Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela Para dar gratuitamente para a mulherada Para elas melhorarem o relacionamento delas E em que site que eu acesso? Elas vão direto na minha fanpage Que é Vanessa de Oliveira Oficial Só se inscreve na newsletter Então facebook.com.br Vanessa de Oliveira Oficial Isso, só coloca o e-mail dela ali E não funciona Agora, quer saber da mulher magnética? Também no facebook Você vai ter ali direitinho as informações e tudo mais Para você conseguir ser uma mulher que atrai homens que... Mas onde ela está errada? O que ela está fazendo? É na maneira como ela escolhe Na concepção que ela tem sobre o amor, sobre o sexo E como ela vê os homens Se você muda isso, se você transforma isso numa mulher Ela passa a ter relacionamentos saudáveis Isso independe, gente De beleza De medidas exatas no corpo Nada disso De status, independe de nada disso É inteligência emocional É inteligência emocional E eu ensino tudo isso, amiga No meu curso que é o Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida Porque em 30 dias a mulher é completamente... Eu estou louca para dar esse curso para a banda do BBB Ah, então... Louca, amiga A gente liga para ela Louca, vamos ligar Deixa ela poder sair falando com outras emissoras Claro, vamos fazer Beijo, Bela Obrigada, viu? Boa semana para você Beijo, beijo Viu?